Quer música? Acesse já www.topfung.net É nóis, ô palhaço! Tem que aturar! Ai, bebê do céu! Eu amo essa vida, pois bela, sendo cruel! Ai, bebê do céu! Eu amo essa vida, pois bela, sendo cruel! Eu já perdi minha mãe, acabei de perder meu pai É assim que se faz, o que eu quero é esquecer Deixa eu parar a tristeza, coisa forte é a única certeza Seu pai, seu pai, seu pai, é verdadeira Eles não fazem nada, dentro de seus pães Tirada o cara frio, até dentro da mãe Pois bebi meu pai, meu bandido e meu herói Ai, bebê do céu! Ai, bebê do céu! Eu amo essa vida, pois bela, sendo cruel! Ai, bebê do céu! Ai, bebê do céu! Eu amo essa vida, pois bela, sendo cruel! Seu pai, que me ensinou a ser um homem digno O que ele foi pra mim, não vou tentar Seu pro meu filho, mostrou pra mim, você sou Essa vida cruel! Esperando em mim, eu vou fazer o meu papel Só me entender, é uma dor que me tortura Que eu pude fazer o fim, é isso que me cura No último dia, ficamos próximos demais Tocamos de lugar, eu acreditei seu pai Ai, bebê do céu! Ai, bebê do céu! Ai, bebê do céu! Ai, bebê do céu! Eu amo essa vida, pois bela, sendo cruel! Ao mesmo tempo que Deus levou meu pai Eu tenho que agradecer ao mesmo ao Pai Criador Pelo tempo de vida, que eu te dou ao seu lado Papai! Eu te amo! A bebê do céu! Ai, bebê do céu! Ai, bebê do céu! Eu amo essa vida, pois bela, sendo cruel! Ai, bebê do céu! Ai, bebê do céu! Eu amo essa vida, pois bela, sendo cruel! É, papai, faz mofalto!